Seja bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e hoje vamos fazer um vídeo diferente. Vamos usar esse espaço todo que eu tenho aqui para falar um pouco do Assetto Corsa, dos momentos finais do Assetto Corsa como produto em desenvolvimento, já que a Kuno Simulazione anunciou em meados desse ano, se eu não estiver enganado, ou em meados de 2017, que não vai mais desenvolver o Assetto. O Assetto como ele se encontra hoje é o que eles consideram a versão final do simulador. Eles provavelmente não vão mais fazer um patch para correção. Eles consideram que, por mais que não seja perfeito, o simulador hoje está no seu modo mais ideal possível. E que a partir desse momento, a partir de quando eles anunciaram, na verdade, eles iam andar, eles iam andar para frente, eles iam partir para o próximo projeto, que no caso é o Assetto Corsa Competizione, um tipo de simulador com um foco totalmente diferente, se no Assetto Corsa a gente tem acesso a mods, acesso a códigos do simulador que nos permitam acrescentar coisas, desde plugins, tem gente que coloca até chuva nele. No simulação o negócio vai ser bem diferente, a Kuno quer fazer o negócio mais fechadinho para ela ter mais controle, não só do conteúdo, mas do ambiente em torno desse conteúdo. Eu suspeito, eu não tenho muitas informações ainda, mas é mais ou menos como o iRacing faz com o iRacing.com faz com o iRacing. Enfim. Mas vamos usar esse vídeo aqui para falar um pouquinho do Assetto Corsa, vamos olhar para o retrovisor e ver o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, como foi a evolução desse simulador desde 2014, entre gente. Eu comprei ele, eu acho que no comecinho de janeiro de 2015, mas ele está na sua versão beta desde dezembro de 2014. Beleza? Então, vamos embora. Garage do Turco, especial Assetto Corsa. Enfim, o Assetto lançou em dezembro de 2014, como eu disse, para computadores, para consoles, para Xbox One e PlayStation 4. Ele foi sair só em 2016, mas ainda assim, mesmo até hoje, é no computador que o simulador da Kunus se destaca, é para eles que saem as principais pistas de terceiros. Aliás, acho que é só para computador que esse tipo de conteúdo sai. Os principais carros são desenvolvidos baseados na versão para PC. Os periféricos, câmbio, volante, pedal, tudo é adaptado para quem joga no computador. Então, é no computador que a coisa brilha, que o Assetto Corsa brilha. E assim, o principal problema do Assetto desde o começo foi a inteligência artificial. Pelo menos, na minha opinião, desde o comecinho ali, eu ficava pé da vida do quão ruim era a inteligência artificial no Assetto Corsa. Primeiro, ela era muito passiva, aparecia um Kones, aparecia assim. Gran Turismo. Imagina Gran Turismo. Gran Turismo tem uma inteligência artificial, pelo menos tinha até o PlayStation 3, abismal. Aparecia um Kones na pista, você só passava por eles e ia embora. No começo, o Assetto Corsa era assim, não tinha disputa nenhuma, você colocava 120% de inteligência artificial lá, de agressividade, o caramba 4, e passava tranquilamente. Aí, a Kones meio que foi querer ajeitar o balanço ali, pendeu tudo para o outro lado. De repente, você estava disputando o grid ali com 20 Juan Pablos Montoya, todos embriagados, um negócio absurdo. Estava uma loucura, estava uma loucura. Era impossível ficar na pista porque o cara batia na sua traseira, ignorava você na hora de fazer a tangência. Já teve casos que bateram em mim fora da pista. Estava brincando de boa, sem querer eu errei, quando de repente veio um maluco e bateu em mim fora da pista. Estava bizarro, bizarro, bizarro. Mas aí a Kones foi acertando. Ela foi indo para cá, um pouquinho para lá. Nas várias versões, entre metade de 2016 até metade de meados de 2017, ela lançava versões à torta direito, sempre corrigindo alguma coisinha, sempre melhorando tanto a parte dos pneus também, que é muito boa hoje, de freios, de chassi, e principalmente a de inteligência artificial, que é onde estava o ponto mais fraco desde o começo. Hoje eu posso dizer que é o seguinte, não compete com o R-Factor 2. Não compete com o R-Factor 2 de jeito nenhum. A inteligência artificial do R-Factor 2 é um negócio à parte. É impressionante como os carros tomam a linha defensiva de uma maneira quase que realista. Às vezes você não sabe se é um humano ou um computador pilotando ali. Mas, por outro lado, não dá para dizer que não teve evolução. Teve muita evolução. Hoje dá para brincar contra a inteligência artificial tranquilamente. Não vai tomar porrada, a não ser que você pare no meio da pista ali, aí ele saiu da zona de conforto deles ali. E aí pode ser que tenha algum problema. Mas, de modo geral, você consegue fazer 10, 15, 20 voltas, que nem eu já fiz, contra a inteligência artificial, disputando freada, disputando tangência, batendo porta, tentando andar lado a lado na reta para frear mais para frente no final dela ali. Cara, está muito boa. Eu daria uma nota 8 para a inteligência artificial hoje, para o Assetto Corsa. Depois de todos os percalços, é muito legal ver esse trabalho de evolução que a Kunos fez com essa parte do simulador. Se a parte da inteligência artificial foi um processo complicado, doloroso e difícil para a Kunos, a parte gráfica, para mim, sempre foi um show à parte. Desde o começo, o Assetto Corsa tem sido um simulador muito bonito e, acima de tudo, leve e customizável. Porque fazer um... eu não sei. Não entendo nada de programação de computador, de programação gráfica. Mas fazer um negócio bonito é fácil. Você exige um i7-7700K com uma Titan X, não sei o que lá, e beleza, vai sair um negócio bonito. Mas você fazer um jogo bonito, que é capaz de rodar até numa 960 de maneira tranquilamente agradável, que é capaz, acima de tudo, de aceitar mods de carro, mods de pista, aceitar plugins, aceitar transformações no jogo que colocam chuva nele, que, cara, faz o diabo com o jogo. Essa engine da Kunos é uma engine proprietária da Kunos, não sei se eu falei isso, mas acho que não. Essa engine é espetacular. E eles foram desenvolvendo ela ao longo desses 5 anos aí, e hoje ela está maravilhosa. Talvez não esteja... talvez... na verdade, talvez esteja começando a dar algum sinal da idade ali, com os novos efeitos aparecendo, com o HDR estando cada vez mais forte nos consoles. Eu já vi gente dizendo que em 4K ele é excessivamente pesado, talvez porque não tenha tanta otimização assim. Pode ser, eu nunca testei em 4K e também nunca testei em HDR, portanto eu não vou dar essa opinião. O que eu posso falar é, 3 telas, ele é espetacular, tanto para customizar, quanto para jogar, é levíssimo. Com o Oculus Rift ele é extremamente fácil de controlar, fácil de configurar, fácil de jogar. Tudo que você quer fazer, você quer colocar os menus para o canto para ninguém aparecer, ao contrário do senhor iRacing, que eu sempre fico com um maldito mouse na tela, no acerto Corsa não tem problema nenhum. Cara, ele continua sendo leve, óbvio que com o Oculus Rift as coisas ficam um pouco mais pesadas, mas isso é do próprio aparelho, não tem como o acerto Corsa fazer milagres. Mas ele é muito leve em todos os sentidos, ele aceita todos os tipos de hardware ali, você vai conseguir achar uma configuração que te agrada, uma configuração que vai te dar um gráfico bonito. Cara, é inacreditável que essa seja uma engine da própria Kunus, que eles tenham tirado ela do zero ali e martelado em cima dela, desenvolvida em cima dela. Cara, é uma história muito bonita essa questão da engine gráfica da Kunus. Para o acerto Corsa Competizione, eu vou fazer um vídeo parecido para o Competizione, mas eles estão usando a Unreal Engine 4, uma engine que eles compraram, é da Epic? É Epic? Que chama? Eu não sei o nome da empresa que é dona da Unreal. Mas é a Unreal Engine 4, dizem que está muito bonito, o pessoal que foi para a E3, para a Electronic Entertainment Expo, dizem que o jogo está muito bonito. Eu estava com dúvida se o Competizione ia ter suporte a três telas e a Oculus Rift, mas parece que vai ter, talvez não de primeira, mas ao longo do desenvolvimento vai ter sim. Espero que não demore tanto, porque para mim é um dos requisitos básicos para eu comprar um simulador. Não que eu vou deixar de comprar o acerto Corsa Competizione, mas Kunus, não dá bola fora mesmo, por favor. Enfim, pessoal, na parte gráfica, o acerto Corsa é show de bola. Eu ouso dizer que é o simulador mais bonito, é o simulador mais versátil, é o simulador mais amigável na hora de configurar as coisas, na hora de fazer você deixar o simulador do jeito que você quiser. Fora isso, ele permite que você coloque gráfico, coloque carros novos, coloque pistas novas, coloque plugin. Cara, sensacional, show de bola. Eu acho que vai demorar muito para a gente ver um simulador tão interessante, tão bom quanto o acerto Corsa é nesse sentido. Tirando a parte da inteligência artificial, eu citaria dois problemas que o acerto Corsa não conseguiu resolver ao longo da sua história. Um problema que diz respeito às corridas offline e um problema que diz respeito às corridas online. Eu vou contar o meu caso particular aqui, que talvez vocês se vejam nele, talvez não, mas enfim, serve só de referência, pelo menos. Eu, cara, trabalho pra caramba, às vezes chego em casa às 7, 8 da noite, não tenho tempo pra ficar treinando, treinando e treinando pra correr online de maneira competitiva, que nem eu gosto de fazer. Não ligo de andar na frente, mas eu ligo de andar bem. Eu não quero ficar saindo a cada curva, ficar freando, ficar atrapalhando as outras pessoas, tirando as pessoas das corridas. Então eu gosto de andar bem, mesmo que seja pra andar lá atrás. Então eu não tenho tempo pra andar, pra treinar bastante antes de fazer uma corrida online, e eu não tenho habilidade pra sentar num carro e andar bem, como muitas pessoas têm. Então eu gosto de corridas offline, tá? O Assetto Corsa me dá essa opção, ele dá essa opção, e a inteligência artificial foi melhorando ao longo dos anos e me dando cada vez mais essa opção. Mas eu acho que faltou um modo carreira, um modo que me fizesse entrar no mundinho ali, um modo jogo, sabe? Ó, esse aqui vai ser os desafios que a gente vai te propor. Não esses desafios que ele tem ali, mas, ah, vamos fazer um modo carreira, um modo competitivo, um campeonato virtual que simula regras, tal, de alguma competição verdadeira. Eu acho, eu suspeito, que é mais ou menos o que o Assetto Corsa competicione vai fazer agora. Já que ele é fechado todo no GT3, no Blampan, eu tenho a suspeita forte de que vai ter um modo offline, que vai simular o campeonato do GT3, isso assim, e aí vai ser bem legal. Para pessoas como eu, que gostam de correr online, mas às vezes não tem tempo suficiente para treinar e fazer um campeonato online da mulher, como tem que ser. Aí a gente passa para o outro espectro, para as corridas online. Se você tem o iRacing, você sabe como que é ter todo um ambiente ali, todo um environment, que te permite correr online na hora que você quiser, que te dá classificações de carteiras, de acordo com as suas habilidades, que te força a correr bem, senão você vai ser punido pelo próprio sistema, o que acarreta em corridas relativamente limpas, pessoas que sabem o que estão fazendo na pista, carros interessantes, pistas interessantes, campeonatos, assim, para mim o iRacing, em termos de competição online, é o que mais se aproxima da experiência que um piloto virtual pode ter no que diz respeito a um campeonato real. Eu não sei se a física do iRacing é boa, eu não sei se ela é melhor ou pior que a do Assetto Corsa, não estou aqui para dizer isso. Eu estou aqui para dizer que o quê? Quando você experimenta isso, esse tipo de serviço que o iRacing te proporciona, é difícil você voltar para lobbies, para lobbies públicos, para corridas, para matchmakers que tem no Assetto Corsa. Eu sei que tem alguns plugins para o Assetto Corsa que tentam trazer um pouco dessa experiência para o iRacing, e sei também que ligas como a do próprio site Race Department organizam corridas organizadas, está ótimo. Organizam corridas boas todos os dias, praticamente o tempo todo também, mas ainda assim não é a mesma coisa, ainda assim não está dentro do serviço. Então se a Kunos tiver interesse em transformar a comunidade online do Assetto Corsa em algo um pouco mais fechado, um pouco mais estruturado que nem é o do iRacing, eu acho que vai ser muito legal. E porque esse é um dos pontos fracos do Assetto Corsa. Não que seja ruim, mas é que a concorrência do iRacing, nesse ponto, ele fica atrás sim. Aí a gente pode questionar se gráfico é melhor ou pior um que o outro, se a física é melhor ou pior um que a outra, se o netcode, etc, etc, etc. Tudo isso a gente questiona. Mas a parte da estrutura online ali do iRacing é realmente algo espetacular, algo fora do padrão ainda. Eu espero que a Kunos tenha condição de bater de frente ali, porque os caras do iRacing estão muito folgados, estão comprando muito alto por um serviço que às vezes te deixa na mão, como tem deixado muitas pessoas na mão, principalmente nas corridas de longa duração, quando simplesmente o servidor cai, e aí todo mundo que passou a semana inteira treinando-se. E é isso aí, beleza? Mas enfim, pessoal, é isso aí. O Assetto Corsa fez um caminho de sucesso estrondoroso, passou por todas essas dificuldades, que faz parte quando um grupo começa a desenvolver algo do zero, que nem foi o Assetão. Então, a empresa Kunos foi adquirida pelo estúdio 505 Games, que por sinal, que por sua parte, se não me engano, é ligada a Digital Bros, então vai ter uma grana preta para investir aí no competição. Eu acho que eles vão conseguir fazer um negócio muito estruturado, muito bem feito e muito lindo, que só a gente tem a ganhar, beleza? Em termos de vendas, cara, para ter noção, eu acho que o Assetto Corsa vendeu 1.8 milhões de unidades, é coisa pra caramba para um simulador desse tipo. A gente não está falando de Gran Turismo de força aqui, não vai ter os mesmos números do Gran Turismo de força, porque o negócio aqui é mais nichado. Quem fala que Gran Turismo é simulador, é porque nunca sentou numa Ferrari F40 em Nordious Life e tentou dar uma voltinha que nem é no Assetto Corsa. Aí o bicho pega, meu amigo. Aí o filho chora e a mãe não vê. Seguinte, é isso aí, pessoal. Eu acho que a gente tem só a agradecer a Kunos por esse trabalho espetacular desses 5 anos de Assetto Corsa. Não está perfeito, eles não entregaram, no final das contas, um produto perfeito, mas quem que entrega também um produto perfeito? Quase ninguém. Pelo menos eles, nesses 5 anos, paulatinamente foram tentando melhorar cada vez mais, até que, no mínimo, no mínimo, se você for uma pessoa muito pessimista, você tem um simulador totalmente jogável nas suas mãos, beleza? E aproveita porque estive em promoção, a Steam Summer Sale está entrando agora, a promoção de verão americano, verão da Hemisféria Norte, da Steam vai começar e com certeza vai ter Assetto Corsa em promoção. Se você assina esse canal e não tem esse simulador, para o que está fazendo aqui, depois você continua, vai lá, compra, joga, joga uma, duas, três, duzentas horas, aí você volta para ver esse vídeo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal do Turco. Falem para mim aí, comentem aí o que vocês acham do simulador, o que vocês acharam dessa vida longa de 5 anos aí do Assetto Corsa, o que vocês esperam do Competizione, o que vocês esperam que a comunidade continue fazendo para o Assetão ainda, porque eu tenho certeza que vai sair coisa para caramba. Beleza? Então, falou pessoal. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pela paciência. deixa like no vídeo, comenta. E eu prometo que eu não vou sumir tanto quanto eu sumi nas últimas semanas. Deu quase um mês de ausência aqui. O Turco não vai sumir da vida de vocês. Fazer o quê? Falou, pessoal. Tchau, tchau.